A casa de bom Jesus já lava, a casa de bom Jesus já lava, já defumei e já encensei. A casa de bom Jesus já lava, a casa de bom Jesus já lava, incensa, incensa, dor, a casa do meu amor. Incensa, incensa, dor, a casa de bom Jesus já lava, incensa, dor, a casa de bom Jesus já lava, incensa, dor, a casa do meu amor.